Como que vai ser a minha vida depois da Mila? Como que vai ser o pós-operatório da abdominoplastia sem cortes? Fica aí nesse vídeo que você vai saber tudo sobre o pós-operatório da Mila. Pessoal, você que chegou aqui nesse vídeo, você vai saber tudo sobre o pós-operatório da Mila. Enquanto isso, eu vou pedir que você curta nosso vídeo, que ele foi feito com muito carinho pra você que tá pesquisando sobre essa técnica, que é a mais revolucionária de todos os tempos, pelo menos recente, da cirurgia plástica. Eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe com alguém que tá pensando em fazer a cirurgia da Mila, da abdominoplastia sem cortes e quer aproveitar pra se programar, pra saber como que vai ser após a cirurgia. Certo? Beleza. Além disso, a gente tá todos os dias no Instagram, no nosso perfil, aqui ó, onde a gente fala sobre cirurgia plástica diariamente. Segue lá que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Escreve aqui a sua dúvida sobre Mila que a gente vai responder pra você. Como que funciona a abdominoplastia sem cortes? Como que é após a cirurgia? Primeira coisa que você tem que saber. Você vai sair com um dreninho na cirurgia e esse dreno ele fica em média 7 dias. Ah, doutor, vou ter dreno, dreno é chato, meu Deus, eu tenho medo do dreno. Não precisa ter medo do dreno. O dreno ele é nosso aliado. Ele faz a gente recuperar mais rápido. O dreno faz a gente desinchar mais rápido. O dreno ele é o nosso amigo. Então ele vai ficar assim na sua cirurgia por uma semana. Ele vai ficar assim mais ou menos esse tempo. Possa ser que saia antes, possa ser que saia depois. Depois a gente vai estar se falando todo dia no pós-operatório pra gente definir isso. Tá bom? Então tem um dreninho sim. E é justamente após a retirada dele que você já vai poder fazer muitas coisas. Ou seja, a primeira semana é a mais chatinha. Onde você vai estar em casa, você vai estar mais inchada, vai estar se recuperando. Por quê? Porque toda Mila a gente sempre faz o Alipo Ultra HD. Onde a gente define também todo o seu abdômen. A gente define também todo o dorso. A gente faz o remodelamento glúteo. E isso é muito bom. Isso é muito bacana. Então, essa primeira semana que você vai estar de dreno, que você vai estar mais inchada, é a semana que você vai estar em casa. Geralmente na segunda semana, onde você já está mais independente, já está com menos roxo, eu já te libero pra dirigir. Eu já te libero pra você fazer algumas atividades, pra você levar seus filhos na escola, pra você fazer trabalhos administrativos que você já estava fazendo também já na primeira semana. Tá bom? Tranquilo quanto a isso. E o meu objetivo é que mais ou menos com 15 dias você volte pra academia. Meu Deus, doutor! Eu vou voltar com duas semanas pra academia. Esse é o nosso objetivo. Nas nossas Lipos Ultra HD e também nas nossas Abdominoplastias Sem Cortes. Obviamente que você fez a sua cirurgia com a gente, 15 dias você não vai voltar fazendo o que você fazia antes. Você vai fazer algumas atividades, porque o objetivo de você voltar de forma precoce pra academia, a parte principal de você voltar pra tudo isso é o que? É justamente você continuar fazendo exercício físico, manter seu movimento, não perder massa magra que você demorou tanto pra conquistar no seu pré-operatório, que foi essa fase de preparo pra sua cirurgia. Deu pra entender? Então beleza. Então a gente já sabe sobre o dreno, a gente já sabe sobre quando você volta pra fazer atividade física. Então geralmente nessa segunda semana você também já tá dirigindo. E se você tiver um trabalho administrativo, um trabalho que não é tão braçal, também já na primeira, segunda semana você já tá trabalhando. Ou seja, essa é a cirurgia da mulher moderna. E isso só é possível por quê? Porque a gente não faz aquela retirada da pele na mila. A gente não precisa fazer aquele corte tão grande que a gente faz na abdominoplastia convencional. Por quê? Porque a gente usa o que existe de mais moderno, o que existe de mais potente no mundo pra tratar a flacidez de pele, que é o argoplasma, o jato de plasma que a gente tem disponível hoje na nossa clínica. Gostou? Deu pra entender? Bacana demais. Perfeito? Então, outra dúvida que as minhas pacientes sempre têm. Quanto tempo eu vou usar placa? Quanto tempo eu vou usar cinta? Quanto tempo eu vou usar meia? Geralmente a meia a gente libera com 10 dias, 15 dias. Tá bom? Então meia você já sabe aí quanto tempo você vai ficar sem ela. E cintas? Cintas você vai usar sua cinta durante alguns meses. Você vai usar geralmente por 3 meses a sua cinta. Por quê? Porque toda essa pele ela foi descolada do músculo. E a gente precisa que essa cinta ela grude isso de volta. Isso vai fazer com que você acumule menos líquido. Isso vai fazer com que você fique menos inchada. Isso vai fazer com que você se recupere mais rápido. Com que você tenha menor chance de fibrose no seu pós-operatório. Então usar a cinta de forma adequada é super importante. Deu pra entender? Bacana. Muito bom mesmo. E as placas a gente usa geralmente durante 30 dias seguidos. E no segundo mês a gente já libera pra você usar só 12 horas no segundo mês. Show de bola? Espero que você tenha gostado dessas dicas de pós-operatório de Mila. Dessas dicas de pós-operatório também que servem pra Lipotro HD. E se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no nosso canal, compartilha com alguém que está se planejando, que quer saber como que é o pós-operatório da Mila. E todos os dias a gente está no Instagram, onde a gente está falando sobre esse tipo de assunto, que é a cirurgia plástica. Espero você também lá no Instagram. Um grande abraço. Vem com a gente.